Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Patrícia e estou aqui em mais um Pate-Papo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre como ressignificar as nossas crenças, né? Como fazer as mudanças necessárias para que a gente possa botar o nosso equilíbrio, para que a gente curar nossas vidas. Gente, é muito difícil, né? Quando a gente fala assim, nossa, precisa fazer mudança, precisa ressignificar as nossas crenças limitantes. Como que a gente vai fazer isso? Aí dá aquele desespero. Mas eu, sabe, eu vivi a minha vida inteira fazendo tantas coisas, né? Colocando tantos excessos. E como que eu faço para tirar tudo isso agora? É como a gente chegar numa casa e ver tudo bagunçado, tudo desorganizado. E você fala, meu Deus, eu não vou dar conta. É muita coisa, sabe? Então aí a gente dá aquele desespero de não conseguir. Mas, gente, é muito mais simples do que a gente imagina, né? É o processo da gente não saber, de não querer saber respostas, de voltar ao nosso equilíbrio, de voltar ao nosso ser, de voltar ao nosso natural, ao nosso simples, né? E o que é o nosso simples? O que é o nosso natural? É de estar presente, né? É de estar aqui e agora, de estar aqui olhando, de estar contemplando, de estar vivendo, de estar sentindo. Porque a vida é sentir, gente, não pensar. Então, essas crenças, né? Essa ressignificação é você pegar o seu passado e não mais, né? Aqui nas costas, né? E pegou aquele trauma, pegou aquele complexo e jogou aqui nas suas costas e veio para a sua vida inteira. E aqueles traumas, aquele complexo te trouxe histórias muito similares a que você viveu. Que você às vezes nem se lembra, gente, né? Porque ficou armazenado no seu subconsciente. Então, gente, é chegar nesse passado com o maior carinho e amor e falar assim Poxa, valeu a pena cada coisa que eu vivi. Ah, mas Pathy, eu sofri demais. Como é que você vai falar uma coisa dessa? Gente, todo lado negativo tem o seu lado positivo, né? Uma coisa que aconteceu de mal, talvez precisava acontecer para que outra coisa boa, de alguma forma, acontecesse na sua vida. Gente, Deus sabe de todas as coisas. O universo sabe de tudo, né? Tudo que é para o nosso bem, né? Então, que nem no meu caso, né? Vamos dizer assim, que eu fui, né? Meu pai foi embora, né? Então, eu assimilei um sentimento de rejeição na minha vida, né? E eu trouxe muito tempo, muito tempo isso na minha vida, né? Meu pai foi embora, fui rejeitada. Só que quando eu voltei ao meu passado, né? Para olhar direitinho essa cena, gente, eu não só fui rejeitada, né? Com essa visão que eu tive, eu fui muito amada ao mesmo tempo, também, né? Porque eu olhei, meu pai teve os motivos dele, por mais que é muito difícil da gente entender, né? Mas ele também viveu a história dele. Ele teve um pai e a mãe dele que muitas vezes não deu carinho, o amor, para ele poder ter uma visão de família, né? De uma visão de cuidar dos filhos, né? Não sei, de alguma forma, ele não teve essa imagem, né? Ele não conseguiu assimilar na vida dele. Ele quis ser feliz, de alguma forma, aconteceu coisas na vida dele que ele precisou ir embora, né? Então, gente, eu fui criada pela minha avó. E eu sempre falo em algum vídeo aí, eu falo de alguma coisa que ela, né? De alguma coisa maravilhosa que ela fez na minha vida. E ela me apontou muitos caminhos maravilhosos que hoje eu vivo, né? Através da vida dela, eu entendi pelo apoio que ela me dava, né? Com questões de escola, de questões artísticas que eu precisava fazer, né? A festa junina que eu precisava dançar, eu precisava fazer um desfile, né? Eu precisava fazer algum evento, eu precisava fazer uma peça de teatro na igreja. Gente, de alguma forma, ela me apoiava, né? Por mais que ela era evangélica, ela achava que tinha coisas que não eram de Deus, né? Como, né? Que tem as tradições. Mas ela sempre me apoiou, apoiou o meu sonho. Então, através da vida da minha avó, eu conheci, eu entendi o meu propósito de vida. Olha que interessante. Talvez se eu tivesse estado com o meu pai e a minha mãe, eu não teria entendido tudo isso, né? Então, a gente tem que começar a olhar, gente, sabe? Se afastar um pouco da situação e ver de longe, né? Com um olhar mais expansivo, um olhar mais, assim, no todo, né? Não só em nós, né? Nas nossas dores, nos nossos traumas. Sabe? Olhar uma amplitude das coisas, né? E é isso, gente. Esses excessos dissipando também por conta dessa visão que você começa a ter diferente, né? Porque quando a gente tem visões diferentes, a gente vai ter atitudes diferentes, que vai ter resultados diferentes, né? Vai começar a fazer uma mudança na sua vida, né? Coisas novas vão acontecer porque você não tá mais naquele padrão resistente, né? Rígido, você tá com uma outra visão, você tá com um novo insight, né? Só mesmo o seu cérebro, ele tá tendo novas sinapses. E, gente, o estar presente é o melhor remédio que tem pra dissolver os padrões, né? Porque, como eu falo, a gente às vezes quer mexer muito, quer achar resposta, quer saber o porquê das coisas, né? Como que eu faço pra tirar isso, aquilo? E o autoconhecimento, se a gente não tomar cuidado, a gente entra também nos excessos, né? De querer estratégias, de querer regras, de querer, sabe, ideias, e assim... E acaba a gente se entupindo de mais coisas pra poder tirar o que a gente já tem, que já tá demais, e colocando mais coisas, né? A gente começa a fazer as coisas ao inverso, ficando mais ansiosos ainda. Então, gente, a meditação, né? Como eu sempre falo, ela vem pra te colocar nesse presente, pra você se desidentificar desses traumas, desses complexos, dessas crenças, né? Por si só, elas vão, sabe, se esfarelando, elas vão se dissolvendo, elas vão se descolando, né? Tudo que você colou, ela faz esse processo, esse antídoto, né? Ao contrário. Volta pro seu passado, né? De uma maneira carinhosa, de uma maneira amorosa. Olha aquela situação que você viveu e, sabe, dá outra significação pra... Brinca um pouco, como uma cena de teatro, né? Que você pode fazer o que você quiser, né? Mais ou menos dentro do seu texto, você pode fazer o que você quiser. Vai lá, errou, aconteceu alguma coisa que te feriu, vai lá e muda a cena. Pega os atores, sabe? Muda as falas, né? Muda os acontecimentos. Vai mudando, faz uma nova história, faz uma nova cena, mas que te beneficie, sabe? Porque não é interessante você ficar sendo vítima, ficar carregando dor, por mais triste que você passou, sabe, gente? Não é interessante pra você, não vai te trazer bem, não vai te dar poder pra você sair das doenças, pra você vencer na sua vida. Não vai te dar poder, vai te deixar estagnado, né? Parado, né? Eu acho que não é isso que a gente quer, né? A gente quer evoluir, a gente quer prosseguir, a gente quer tá caminhando, achando o nosso propósito, sendo feliz, fazendo as pessoas felizes, né? Então vamos pra esse passado e vamos voltar pra aquela cena e vamos mudá-la, né? Entender as pessoas, cada um teve suas histórias, teve seus motivos e de alguma forma você foi amado. Mesmo que você foi rejeitado, não teve afeto ou, sabe, de alguma forma sofreu alguma violência, de outro lado teve pessoas que te apoiaram, que te amaram, que te deram afeto. Gente, teve. É que a gente tem a mania, a gente tem essa tendência a focar no negativo, porque a gente ser vítima é aclamado, né, pelas pessoas. A gente se torna até mais, né, mais olhado, né, quando você é vítima, né? Então vamos sair disso, né, isso é um erro, né, um erro que não nos favorece, né? Vamos fazer esse trabalho interno, né, vamos fazer essa meditação que te conecta, que te dissolve tudo isso. Vamos ir lá ressignificar tudo esse passado e parar de carregar mais coisas, porque a gente tem a tendência a se limpar, né, em algum momento, depois pegar tudo de volta, né? No nosso caminho de novo. E não, vamos viver nossa vida o mais simples possível, gente, o mais simples é o que te vai trazer o extraordinário, né, por incrível que pareça, né? Então pra você ter uma caminhada mais leve, né, mais solta, onde você possa ir, vir, fazer, falar, e de uma maneira simples, sabe, gostosa, leve, como a vida tem que ser leve, né, tem que ser leve. A gente tem que aprender a parar de pôr drama na vida da gente, sabe, e colocar um pouco mais de alegria, né? Eu acho que é isso que traz a cura pra nossas enfermidades, pra nossa mente, né, pra nosso ambiente, né, o qual nós vivemos, tá bom? Então é isso, essa é a minha mensagem de hoje, se vocês gostaram, deem um like, se inscrevam, comentem, para que o YouTube recomende este vídeo pra mais pessoas. E não se esqueçam que Deus está dentro de vocês e vocês não estão sozinhos.